Tá aí o grande RT é o trabalho, antes de vos verem quero mostrar aqui a produção. Temos aqui o trapéi, temos ali o guarda foto do RT ao trabalho, tá aí Olt-Xaka a interpreta É nóis! Oxi! Ninguém faz como nóis! Esquece da nóis! De cima pra baixo! A relaxar! Tamos como? Nóis já é grande! Já é grande mesmo! Tá aqui o guarda-fato do Oxi! Ah! Não brinca aqui! Ao trabalho! Tamos como? Com dentes de prata! Esquece nóis! Nóis já é grande, mano! É, tu vai sair bonito, mano! Tu vai sair bonito, mano! Oh! Mas para ser que não sou daqui, mano! É isso, mano! Estamos a representar tudo, mano! Não vou lá tanto te conhecer! Muito e muito, mano! Muito mesmo! Isso aqui é! Oxi! Livro quavo a ligar! Quavo a ligar, mano! Vai sair! Não vou lá! Vamos lá mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! isso é bom vamos dar a relaxar aqui mano deixa ela apreciar aqui um pouco essa cena queremos inventar o que? queremos inventar tempo uma cena que vai e tem que facilitar todo mundo vamos dar a relaxar aqui um pouco mas não é isso aí 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 eu estava aí na sala foi o meu chão mas não é isso aí mas está bem? não é? 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 a gente acabou de tomar isso aí O que? O que? Hum, hum. O que? O que? O que? Especi, pô. O que? Aquele é o final do Icoco. O que? Claro. Então, olha aí, trincação. O que? 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 Para... Então, vai. Eu não sei. De que a dada? Imagina se é bom. Isso é bom. Mas o que fez tudo que inventaram no quarto? Nós também vamos furar. No quarto. Se fez tudo que inventaram no quarto. Também não estamos a imitar isso aí. Mas aquele gajo ganha dinheiro. Esse gajo que tem. Gajo social. Ei mano. Imagina mano. Eu não me imagino. Que esse gajo ganha. Mas é isso mano. Estamos a tentar. Também furar aqui. Se não é furar. Se não é furar. Mas já passou. Ferrar. Não sei o que. Estou aqui em casa de banco. Com bostone. É isso mesmo. Na coloca. Nada.